Bom dia, senhores! Já são 10h30, estou fazendo feijão na panela raiz, porque a minha panela elétrica sumiu uma borrachinha e aí o pininho dela não tá funcionando. Então, voltando às raízes, vai explodir aqui. E agora são 10h30, o feijão demora mais uns 40 minutos. Então, eu já tô fazendo, porque até temperar e etc. E olha quem tá aqui. Tô fazendo um vlog. O meu bebê tá vendo TV e eu agora vou continuar editando os vídeos. Já estou editando do mês que vem. Graças a Deus, deu pra adiantar bastante. E é isso. Ai, vocês perceberam que eu cortei o cabelo? Ó, eu cortei, tipo, quem pergunta, né, de corte, chama camada. Tem sempre que falam, qual que é o nome do corte? Chama corte em camadas e eu cortei em três. Vocês percebem que tem aqui, aqui e aqui, tá vendo? E eu não fiz o formato em V, eu fiz o formato oval. Atrás, né, dentro do cabelo. E, deixa eu colocar aqui pra vocês darem uma olhada. Ai, gente, tá com o negócio do tripé. Ó. Ficou assim. Eu alisei, faço botox nele, né. Botox não, acho que chama blindagem. Não sei se é a mesma coisa, mas ela sempre fala blindagem. E aí eu tô de pijaminha ainda, mas tá meio frio. Só agora de manhã que faz frio. E agora, gente, eu tô... Eu vou editar aqui. Já mostrei essa agenda pra vocês. Que é de Hogwarts. É a minha agenda desse ano aqui. O Rodrigo que me deu. Ai, tem uns adesivos super maneiros, olha isso. Lindos. Tá vendo? Agora eu preciso contar aqui no relógio 40 minutinhos. Pra... Panela. Na verdade, 35. E aí, gente, minha rotina vai ser isso. Tipo, até a hora do almoço, eu vou ficar aqui no computador editando. Ontem eu queimei o feijão, né. Como eu mencionei nos stories. Acabei de fazer o feijãozinho novo. Ai, tá má delícia. E fiz couve-flor. Vou fazer salada agora. Não vai ter arroz. Por conta da dieta que a gente tá. Enfim. E... Vou fazer saladinha e frango. Só que antes, geralmente, quando eu faço feijão, o que eu faço? Eu como feijão aqui. Ó! Tá quentinho. Vou deixar isso aqui pro rim. Colocar um pouquinho de feijão. Caldinho dele, assim. Bem nesse potinho. Olha que fofo. Eu comprei pra uma ASMR medieval, esses copinhos. Comprei no Mercado Livre. Hum! Gente, vocês também são assim? Eu já vou cozinhando. Aí eu já vou lavando o que eu sujei. Porque da hora do almoço, depois que eu sirvo o almoço, aí vai vir mais louça. Então eu já... Lavo aqui, tudo direitinho. Deixo já pronto pra receber as louças do nosso almoço. O Rodrigo tá vendo TV. E... Agora eu vou terminar aqui, lavar a saladinha. Eu consegui fazer muita coisa de manhã, não. Minha mãe ligou. Minha mãe acabou ligando. Ficamos falando por horas, né? Tô com saudade dela. Que, né? Ainda não tá perto pra viajar. Nem é hora. Enfim. Aí agora eu tô aqui. Vou lavar uma salada. E aí só fritar. Voltei aqui pro PC. Enquanto a salada fica lá, né? Higienizando. E aí agora eu tô... Vou ver o que eu consigo fazer aqui. O que eu preciso... Eu preciso agora pagar algumas contas aqui no aplicativo. Enfim. Gente, essa pandemia, tipo... Parece que a gente tá virando um robô. Porque às vezes eu me sinto um robôzinho dentro de casa. Tipo, nossa. Só vou... Deixa eu trocar mais aqui embaixo. Só vou cozinhar e volto pra cá. Gravo. Cozinho. Como? Volto pra cá. Acordo. Venho pra cá. Faço comida. Lavo louça. Venho pra cá. Cara, tá... Às vezes eu fico... Acho que às vezes eu tenho a sensação que eu vou enlouquecer. E... Não sei vocês. Como que vocês estão se sentindo? A gente nem tá indo pra ilha. Porque também... É... A ilha tá com umas restrições na balsa. Com o exame de PCR. Enfim. A gente tem casa lá. Mas nós estamos indo já faz uns dois meses que a gente não vai. A última vez acho que foi em janeiro. Ou no comecinho de fevereiro. E aí... Tamo assim, gente. É essa a rotina. Rodrigo fica vendo TV também. E piscina. Só. E às vezes eu tenho a sensação do tipo... Nossa, a gente virou um robô. Não todo mundo, né? Tá tendo essa rotina em casa. Me dêem ideias de coisas novas. Eu já faço desenhos. Pintando aquarela. Não sei mais o que fazer. Exercício. É enlouquecido às vezes. Brisei. Paguei as contas. Fiz o meu dever. Como robô, você vai ver. Que a gente trabalha para pagar as contas. E agora voltei pra cozinha. Voltei pra cozinha. Salado aqui. Vou fazer... Cortar tomate. Fazer frango. Fritar o franguinho. E preparar a mesa. Chamar ele pra fazer a mesa. Já já vocês veem. Prontinho. Mas eu gosto de fazer tudo escutando um vídeo. Almoço, janta. Aí eu tô vendo esse canal. Eu tenho pessoas que de alma encarna. Foi quando teve dois filhos. Um filho não aguentou, saiu de casa. Adoro ficar escutando essas coisas, gente. Foi um desvio encarnatório? Foi. Isso significa que todo mundo que tem filho e sai de casa é um desvio encarnatório? Não. Mas um pai que abandona um filho é um desvio encarnatório. Uma mãe que abandona um filho é um desvio encarnatório. Almoço em delícia aqui fora. Oh! Isso aqui é delivery de ontem, que eu queimei o feijão ontem. Vamos agora colocar a sua comidinha? Olha a minha pantufinha. Vamos comidinha da nenê? Prontinho, comemos. Agora... Ai, sobrou salada. Lavar a louça. De volta para a cozinha. O vlog de hoje. O vlog cozinha, né? Porque, gente, quando eu faço almoço, eu fico muito tempo na cozinha. Eu ocupo um tempo gigantesco mesmo. Aí agora eu vou lavar a louça do nosso almoço. O Rodrigo já foi para a sala, veio para ver. E depois eu vou... Eu não sei se eu vou gravar hoje, porque vão vir os jardineiros podar a graminha. E aí fazia o maior barulhão, né? Então, e amanhã vem diaristas. Vou limpar aqui. E então... Eu acho que eu vou ter que gravar só na quarta, mas eu tô bem adiantada. Tipo, nessa quarentena, né? A gente fica só dentro de casa. Eu consigo adiantar bem no trabalho. E aí eu tiro folgas. Bom, vou terminar aqui, porque eu acho que aí vai ser muito chato eu filmar o vlog só na cozinha, né? Gente, vocês já viram isso? Ah, eu já finalizei aqui. Vocês já viram isso aqui? Se chama mochi. Ou mochi. É um docinho asiático. Hum! Muito fofinho. E eu adoro. Esse aqui é de melão e o de morango, que eu já experimentei. Nunca comi o de feijão. Que o povo fala que é horrível. Mas esse daqui eu gosto muito. E eu... Ó, a embalagem dele. Eu comprei na Shopee. Aí, tipo, nem dá pra saber o que tá escrito. Que eu não falo japonês. Mas tão gostoso, tão fofinho, que eu fiz no ICMR comendo isso aqui. Em breve vai pro ar, né? Porque vocês estão vendo esse vlog aqui antes. Bom, agora... Hum! Chegou uma encomenda. Eu vou ver o que que é. Gente, foi uma encomenda da... Da Shopee. Pra um vendedor local. Que eu comprei o The Ordinary. Que quando eu fiz isso lá no TikTok, vocês falaram que o meu era falso. Eu comprei um que vocês falaram que era verdadeiro. Mas eu só quero que vocês... Prestem atenção. Então, ó, os Jardineiros chegaram. Prestem atenção nesse plástico bolha gigante. Ai, eu quero estourar essa bolha. Olha o tamanho das bolhas. Foca a câmera. Olha o tamanho dessas bolhas. Ah! Que chocada que existe papel bolha desse tamanho, dessas bolhas. Ah! Bom, vou lá agora comparar com vocês o meu outro Ordinary com esse daqui. Então, vamos lá. Eu tinha comprado esse The Ordinary. Aí eu tinha feito um TikTok com ele. E um monte de gente começou a falar pra mim que ele era falso e tal. Porque eu comprei na Aliexpress. Que ele era muito líquido. Ai, peraí o foco, ó. Foque! Só que, tipo, antes de comprar, eu sempre vejo os comentários. E tava todo mundo falando que ele era original. O vendedor falando que era original. Só que dizem que ele é muito líquido. E a cor dele é muito clarinha e tudo mais. Mas, pra mim, tem cheiro de morango, sei lá. Uma coisa doce. E eu não sei, porque eu nunca vi um The Ordinary original. Eu sempre vi isso nas gringas, né? Então, aí eu achei na Shopee um vendedor local. Deixa eu fechar aqui a ponta dos jardineiros. Um vendedor local que importava os originais e tudo mais. Vi os comentários, todo mundo falando maravilhas dessa loja. E agora vamos ver se ele é realmente diferente. Ah, só pela espessura. O meu já é falso mesmo. Gente, olha isso. Ele é bem mais denso. Ó, a cor é muito parecida. Peraí, vamos virar aqui. A cor é meio parecida. Ó. O conta-gotas. Ele é mais denso. Não é tão líquido. Ó, vocês estão vendo? Então, tipo, esse aqui realmente é falso. E esse é o verdadeiro. E o porém, é que eles têm... Ah, olha só. O código fica aqui. E esse código fica aqui do lado. Dona adenhos. E eu paguei... Quer dizer, eu paguei 50 reais. Né? Esse aqui foi um pouquinho mais caro. Mas esse aqui é o verdadeiro. Então agora eu vou passar com vocês. Onde você vai? Para a batalha? Para a batalha. Linda, o que que está acontecendo? Lindo, isso aqui é um peeling químico. Peeling químico? E o que eu tinha comprado antes era falso. Mas esse é verdadeiro. Pode ficar tranquilo, né? Oh, beleza. Ele arde um pouquinho, ele pinica. Aham. Mas é, assim, super bom. Vale a pena, né? Vale. Só que você só pode ficar oito minutos com ele. Eu tenho que contar no reloginho. Ai, meu Deus. 34. 7 mais 14, contando. Uhul. Que perigo. Sempre com você. Vai com. Gente, eu vou jogar fora. Esse aqui eu não vou usar no ASMR, esse falso. Porque ele tem uma cor muito legal, né? Então, valeu pessoal do TikTok que me avisar, por me avisar que era falso. E esse daqui ser o verdadeiro, né? E isso aqui você tem que usar por oito minutinhos, contados. No máximo, no máximo dez. Mas assim, primeira vez, minha pele e tal. Oito minutos contados no relógio. Eles falam para lavar com água morna. Então, aqui como tem água morninha também na pia, dá para tirar. E aí, gente, isso aqui é um peeling químico. Ele vai, às vezes, escamar a sua pele, ele melhora, rejuvenesce. Tem ácidos... Nossa, esse ácido aqui, como é que fala? Tá tudo em inglês. Uau! Ele tem AHA a 30%, o BH a 2%, é um peeling solution. Dez minutos para esfoliação facial, pH 3.6. Então, ele é um peeling esfoliante químico. Vai rejuvenescer, parece que, essas cicatrizes, linhas de expressões. Mas eu estava usando uma coisa falsa no meu rosto, meu medo. Ah, lição de hoje. Não comprem coisas de skincare na China. Não faça como eu. Ahá, vocês vão ter agora um ASMR e um contagotas vermelho. Tá acabando a bateria. O Remo tá aqui, vendo as coisas de skincare. E eu comprei, gente, esse aqui dos lábios. Desculpa o som. Aí vem a pazinha. Você tira aqui, ó. Uma película. Com a pazinha, só para não contaminar. E ela tem um olhinho. Skincare de lábio. Hum? No mercado, não tem mais o que inventar, né? Quero filmar a reação dela. Olha um neném novo! Um neném! Um filhote! Quem é? Quem é esse? Ah, é o Floquinho! Isso aqui é o algodão. Tem a Raíssa, tem o Quindim, que é o panda dela. Ai, ai, ai! Ficou brava, não pode tirar dela. Ai, meu Deus do céu! Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar! Falha! Eu tô... Ah! Tchau, tchau, então! Como assim? Tchau! Ela vai levar pra passear, né? Igual a mamãe faz com você. Essa casa está sendo dominada por essa neném. Ai, que amor! Ai, bebê! Ai, meu Deus! Ela tá namorando um pouquinho! Não, ela tá ficando na areia de plástico, que nem ela faz. Para, eu tô fantasiando, eu sou foliana. Esse é o algodão. Algodão não cheira mais ao algodão. Não cheira mais ao algodão? Agora eu que entendi! Tá com cheirinho neném. Eu ia pegar! Agora eu vou assistir o filme. Ai, meu Deus! Não, aí não, né? Não, é o cheiro da pomada. Por enquanto, até a gente virar, cara. Ela tá esfregando a bunda. Meu filho! Porque eu passei pomada no bumbum. Gente, a gente vai ver agora a gravidade. É o filme. Gente, o dia tá lindo. Eu nem fui lá fora mostrar pra vocês. Olha esse céu. Maravilhoso. Só que a piscina tá gelada, porque tamo, assim, num ventinho gelado, né? Aí, estou fazendo o quê? Estou indo para onde? Estou indo para... Adivinha só, quem adivinha ganha o pirulito. Cozinha. Eu tô fazendo uma batida aqui de mirtilho e framboesa com leite. Vou pôr também um pouco de leite condensado. Fazendo aquele momento estético, que o meu esmalte tá combinando com a cor do suco. Olha a nossa hora do dia. Caiu uma árvore ali, um pedaço do coqueiro. Gente, olha esses raios de sol. Oi, neninhos. Vamos passear. Ai, meu Deus, corre, corre. Que preocupação, né? Somiu. Falei, pronto. Quem que comeu? Quem que comeu? Todo. Cheio que você quer. Vejo. Tem a cabecinha, assim, lisinha. Linda imagem. Estragada por um saquinho de cocô. Passeando. Um pouquinho pelo condomínio. Eu adoro passear pelo condomínio. Ficar vendo casas. Tá na hora de brincar, de brincar. Olha eu aqui, gente, assistindo a live da Laura e alguém pegando meu pé. Bom, gente, estou com meu pijaminha, suitecarolstore.com.br, da minha linha de pijamas. Esse aqui é o unicórnio. E agora são 7h44, tá pitando a bateria da câmera. Vou fazer uma juntinha básica, que eu aprendi no TikTok, com batata. Depois eu mostro pra vocês como ficou. Se ficar legal, eu mostro a receita e falo pra vocês. Primeiro eu quero saber se vai ficar legal. Se vai ficar gostoso. E acho que o Rino vai pedir uma pizza também, porque ele tem mais salvo que eu. Brincadeira, gente. É que na hora da janta, assim, a gente sempre faz uns snacks, sabe? Meio que cada um por si, o que come, mas geralmente a gente... Eu já vou. É, tem que dar atenção, né? Tudo bem, eu entendi, sim, senhora. É, chegou a pizza dele e eu tô aqui, ó. Eu coloquei a manteiga, a batata, na verdade tem duas. De 4 a 6 minutos, depois você vira a batata mais 4 minutos. E aqui tem ovo, dois ovos, salsinha, sal e pimenta do reino. Depois que tiver pronto aqui, eu vou jogar isso aqui e esperar mais 2 minutos. Tá em fogo baixo. E fica a manteiguinha. Acabei de jogar o ovo, a cara até que tá boa, viu? Agora esperar uns 4 minutos, assim. Ficou o fogo bem baixinho. Hum, esqueci, gente. Ficou super bom. O Rodrigo também gostou, experimentou. Vou mostrar aqui a carinha dele, ó. Do prato. E outro tá na pizza. E essa é a nossa jantinha. Oi, gente. Eu tô aqui pra me despedir do vlog de hoje. Hoje já é dia seguinte. Vocês estão vendo minhas diaristas por aí. Tô mostrando de fundo. E eu tô aqui trabalhando. Já que elas estão aqui em casa e fazem os barulhos, a limpeza. Então eu tiro pra editar vídeos o dia inteiro. E entre outras coisas que eu gosto de fazer também, tiro um pouco de folga. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog quarentena em casa. Sempre essa mesma rotina. Não muda muito, não. E se caso tiver algo diferente, eu gravo pra vocês. Mas tá sendo assim a nossa rotina. Agora eu vou começar um curso. Essa semana. De PNL. Eu tô bem ansiosa pra começar esse curso. Porque já faz muito tempo que eu queria fazer. Então vai ser algo a mais. Um plus a mais. E vou estar com o inglês online. Que eu fazia no canal do professor Kenny. Mas eu já esgotei todos os vídeos. Dei um tempo. Preciso ver agora se tem novos vídeos. E continuar de onde eu parei. E é isso, gente. Um beijo. Até o próximo. Tchau. Tchau.